Bom dia, gente! Começando mais um episódio! Tá apertando, mas não tô entendendo. Tá dividindo tudo aqui. Oi! Você viu a espuma? Gente, tá chegando! Cadê a cerveja? Não sei o nome da manhã, tem que ter mais de doce. Até alguém arrumou o topete pra sair de casa em algumas horas. Pode dar linguiça pra Gigi? Alguém sabe? Que loucura! Que loucura! Ai, gente! Tá foda! Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do reality da família Santina. Hoje é dia 31 de dezembro, último dia do ano. Gente, assim... Meu Deus do céu, cara! Como assim? Entendeu? Como assim? A gente vai mostrar pra vocês aqui a família reunida pra comemorar essa virada de ano. Preparativos, a nossa ceia e tudo que vocês gostam de ver. A gente vai juntar hoje com amanhã, dia 1º. Então amanhã a gente vai receber alguns amigos, família também, pra comemorar. Então bora lá. Mas antes, ó, deixa o like que ajuda muito. Espero que vocês estejam gostando aí do reality. Sempre a gente faz no final de ano, né? Nessa época, pra vocês, pra passar, né? Esse final de ano com vocês, todo mundo juntinho. Eu sei que vocês gostam. Se inscreve, ativa o sininho. E bora lá, que tem muita coisa pra fazer ainda hoje. A mamãe chegou, Gigi? Quem chegou, Gigi? Vamos lá ver. Cuidado com a escada, Gigi. Cuidado, Gigi, vai devagar. Tava com saudade? Tava com saudade da mamãe? Eu trouxe cereja pra gente. Vem me dar um abraço. Ai, você tava com saudade? É. E do papai? E do papai, o papai chegou. Dá um beijão. Você dormiu bem? A mamãe foi correr. Com a Kelly. Com a Kelly? Dá um abraço pro papai. Oiê, tudo bem meu amor? Fapai, também foi correr com a Kelly, meu amor? Meu beijinho. Cadê meu beijo? E meu abração forte? Ai, gostoso! Que saudade que eu tava de vocês. Saudade! Então, vamos lá pra dentro? Sim? Da mamãe também? Também. Você dormiu com a tia Nina? vamos entrar eu vou correr com a tia Kelly mamãe correu a gente conseguiu a gente tô quebrado vamos entrar leva a gente para dentro mas o Leandro passou uns dias fora mas ele ganhou dois troféus já que vai correr pelo menos um pódio pegou dois pódios terceiro e segundo lugar isso aí é na corrida do Fosca e aí hoje medalha de participação eu chorei de rir mas do que que foi só que ele não é uma essa é a minha vida eu quero gravar um vídeo eu não consigo você ganhou um óculos mas aquele não conseguiu me entregar ela vai te trazer outro dia top ele na corrida hoje olha a cara de corredor em ó um dinossauro correndo aí o cara parava para beber água ele tinha que abrir tudo tirar a roupa beber água fechar tudo e ainda assim ele vai na frente olha que burra botei isso aqui na lava-louça já é um efeito craquelê craquelê na frente faz a tocada que eu vou atrás eu não vou te passar ele achava que o Felipe que iria passar ele ali ele fazia traçado defensivo sabe você comeu o almoço um pratão mamãe não comeu aí essa partezinha eu não levei e põe aqui assim ó ó ela vira ela vira aqui só que ela tem visor assim ela não é tão estável para tipo coisas de esporte quanto uma gol mas eu achei bem pelo mas ela sai aqui aí eu tô com o negócio aqui ó aí ela gruda aqui aí ela tem um negócio que gruda e você põe no boné eu fui com esse no boné aí ela ia filmando para frente no boné eu quero fazer a receita ela gruda tipo vai ficar legal né da hora qualquer metal ela gruda aí eu tô com o negócio aqui dentro aí ela gruda ó e aí ela tem uma estabilização bem boa eu achei só que assim ó tem duas configurações ou você filma em full frame que você pode usar tanto na vertical quanto na horizontal só que aí não tem estabilização então tipo para coisas de corrida não ia dar ou você filma no vídeo normal você já escolhe se quer vertical horizontal e ele tem que ter uma estabilização boa na corrida e tal achei bem bom então tô te apestando né gente vou fazer duas sobremesas manu vai me ajudar né manu vou fazer banoffee aqui e vou fazer um bom bom de travessa de uva vamos começar com a banoffee então manu vai cortar as bananas e eu vou triturar a bolacha maisena ó dá um sorriso aqui olha aqui vamos gravar a receita aqui ó vocês vão ver do meu ponto de vista próximo no reason why I should ever let you go don't wanna wake up if I'm dreaming because you know I can't get enough of this feeling you're giving me don't wanna wake up I don't wanna wake up I don't wanna wake up without you baby without I'm putting no what to do Se inscreva. A gente tá fazendo os joguinhos aqui da Mega da Virada, tão fazendo a Fezinha. Cada um já falou o nome, já mandei um monte de jogo aqui. Todo ano a gente joga. Todo ano tem que jogar. E aí eu fiz aquele joguinho que ninguém faz, sabe? Você coloca dois, aí 51, 52, 53, 54, 55, 56, sabe? Aqueles dias lá que ninguém faz esse jogo, é difícil. Vai que, né? Vai que é hoje. Vai que é hoje. Não dá pra cair lá, na bolinha de cair. Não é? Mas eu já dei meu palpite, né? Já tinha feito meu joguinho aí, pra ser só pra ser proler. Agora são algumas pessoas que faltam dar um número pra completar o volante. Gente, só pra deixar claro, eu nunca fiz banoffee antes na minha vida. Tá ruim, não vai ficar, porque não tem como. Mas eu achei a forma um pouco grande demais pra receita que eu fiz. Mas tudo bem, vai ficar camadas fininhas. Vai ficar top, de qualquer jeito. Vai ficar top. E esse doce de leite é um que a gente trouxe do Uruguai. Maravilhoso. Eu só bati pra ele ficar um pouco mais líquido. Com um pouquinho de creme de leite, pra dar uma rendida só. E aí agora a Manu está aqui colocando as bananas. E aí ficou bom? Ficou bem bom, né? Gostoso. Agora o próximo passo é o chantilly. Compramos creme de leite fresco. Achei que ia ser mais. Com açúcar, com baunilha. Já fiz? Não. Mas vamos tentar. Tá gostosa a água, Luísa? Sim. Tá quentinha? Não, eu não sei a água. Tá o pezinho? Não. Ontem a Luísa estava só no pezinho. Quando ele ia ficar com a roupa inteira. Olha, chorou. Chorou. Ó, a mamãe vai tirar o tênis e já volta, tá bom? Ó, você quer segurar isso? Carinha. 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 Puta merda. Caraca, mano. Tá uma forma. Dava por outra coisa? Só soltou. Foi. Uma forma de vidro normal, mas... Vai ser agora, a gente mistura tudo? Ah, é um.... Descontruída. Incase todaении de novo pra gente, a gente ainda tava... Quem fez foi a Avó porque ela não confiava em mim. Trava essa forma. A minha avó tava dormindo. E a avó tava dormindo. o banoffee de travessa galera a gente mistura se você tiver uma maior do que essa aí você só tira isso aqui não fazer uma banoffee quadrada se tiver uma maior do que essa você ainda consegue por isso aqui embaixo por ela aqui dentro tá vendo agora deixa ela assim pode até por isso aqui para não sei se deu para entender gente mas a forma brilho sozinha e aí desmontou tudo que eu tinha feito e a gente vai pensar o que vai fazer com isso ainda porque não dá para botar de volta na forma entendeu enquanto isso grave está arrumando aqui limpando a geladeira que ficou melada e eu deixei o creme de leite no freezer para ficar bem geladinho para bater chantilly e agora a gente vai fazer outro doce um bombom aberto na travessa de uva vamos ver se vai dar certo esse pode misturar mais manda ver duas latas de leite condensado seis colheres de sopa de leite ninho a gente vai colocar creme de leite aqui ainda vai fazer um brigadeirão disso aqui enquanto eu vou lavando as uvas as uva caiu 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 cadê caiu 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 ali achou a mão do gigi achou essa mão meu deus a hora e como está corrida para vocês passar puxado puxado tinha uma queimadia na perna escorri sem protetor na perna, não muito assim né, no braço eu passei, power, na perna eu não passei, não tá vermelho, mas quebrou o branco gelo, deu uma quebrada ó, a brigadeira da Manu tá saindo ali, e gente, decidi botar o abanofe numa travessa, vai ser uma abanofe de travessa, aí já fica a receita pra vocês também, entendeu? a gente vai fazer mais um doce de leite na panela de pressão, pra dar mais uma cobertura aqui, e vai ficar, go, não nos abalararem, abalarar, não nos abalaremos Gigi baixando, de bagarzinho, só assortando, ai ai minha bunda, tá suja minha bunda, tá suja sua bunda? suja do que? cocô? eu sou de baleia, de baleia, não pode baleia, não pode baleia, o baleia, o baleia, chama ela, alto, grita, 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 mais alto, tá molhado essa água? Não, tá quentinho Tá um pouquinho gelada De joelhinho Olha de joelhinho Olha de joelhinho Já expliquei que aqui cai Ela já sentiu o buraquinho E aí Lê, como foi a comida? Ai, ai No começo Desesperador Perto do final Um pedido de socorro E no final parece que estava no começo Dá lá pra Gigi Fala Gigi, quer uma batata Um peixe Tudo bom? Mergulhou milho Beleza? Pra quê? Ai, que horror Tá ruim Por quê? Você me pergunta a caipirinha, meu O nome disso é ressaca Que horror Exagerei, viu? Tá tomando água? Tô tomando pó, tá água Nossa, mas não passa Pegou pressão aqui, ó Na panela Pro nosso doce de leite Que eu acho que agora Que tá desconstruindo Merece uma camadinha extra Entendeu? Pra ficar Fica mais gostoso Então creme de leite Brigadeiro ficou pronto Pra esfriar Só esfriar Lavando as uvas Depois eu vou ter o chantilly Derrete o chocolate Já lavaram a louça toda A cozinha toda Não acaba Não acaba a louça Não acaba E aí? Você volta a bêbada Tomou o vodka Tive que levar Eu não ganhei Agora que você vai reitar Então doita aqui no sofá Ah, pega um travesseiro pra você Eu falei assim Mãe, a vó vai reitar aqui no sofá Porque ela tá bêbada Aí ela De novo? Ou ainda? Ainda, no caso ainda Aí, eu já tinha que pagar todas as luzes Aí ele acende todas as luzes Começa a correr Tem uma hora que a Gigi tava pegando as Ela abriu uma tampinha Que tem um monte de chá Ela pega Ah é? Você joga a chave pra cima Nossa senhora Chopeja A Gigi, quer sair mesmo? Quer? Tá bom Papai vai pegar você Eu vou ficar só com o peito Vamos sair Vem Quer ir tomar banho? É bom cuidar banho, né? Não banho não Vamos tomar um banho O banho tá quentinho Sabe o que tá lá no seu banho? A cauda da feira E o balde? O balde? É bom? Tá bom A água do chuveiro A água do gelo? É quentinha Vem cá com o papai Vamos lá Um, dois, três e Ah, não sei E você lê? Tenho Tem que ter, né? Muitas metas Tem Tirar dois projetinhos do papel E botar pra rodar, se Deus quiser Legal Ser mais Preocupar mais com a saúde, né? Porque esse ano foi E o punk Né? O chinelo Chinelo? E você, tem meta pro ano que vem? Deixa eu brincar Tem meta? Brincar muito Continuar lindo Gostosa do pai Vamos lá, bora Ai, que delícia verão Ai, gente Mostra o ombro E a gente Não sei Comentem aí Coloca aí, ó Não, esse aqui não tem erro Esse aqui vai ficar maravilhoso Se eu tivesse tempo, gente Eu ia fazer muitas comidas Doces, especialmente Mas é melhor não fazer, né? É melhor não fazer Porque senão eu ia comer tudo A gente já come Sem fazer Mas você já come Ó, chegou uma parasita aqui, ó Aqui, ó Chegou uma parasita Veio avaliar, Manuela? Veio raspar a panela Desci Os dois Entendi O que que vai ser esse, né? Esse é o bombom na travessa E aí você vai fazer um ganache em cima Ou um brigadeiro? Um ganache Porque esse já é brigadeiro, né, Dini? Ah, esse já é brigadeiro Um monte de doce Aí a partir da manhã A gente come o que restou do doce Não, vida nova, né? Já uns era conta E vamos Ó Você tá prometendo ainda? Não tô prometendo nada Só é gravada Tá gravada Eu não falei nada Vocês viram, né? Dia 2, vai Que dia 1 tem muito Restou ainda Dia 1 ainda é ano novo Dia 1 ainda não é virada ainda, né? Aí tem que comer o que sobrou Pra não jogar fora Mas dia 2 começa Tchau Tchau. Tchau. Vai lá passar perfume pra ficar bem cheirosa. Virou? Vira pra mim. Aí. Obrigado. Pronto. Tá jóia. Quer engrossar a cabeça? Não? Para, terminei agora o banho. Vamos agora que tu é cheirosa. Você tá? Pronto. Pronto. Quer cheirar? É doce de uva. Vai lá, arrasou. A bateria já tá tipo 10%. É, eu vejo. O zóio. Falta abaixo. Gente, ficou beautiful. Agora ele vai pra geladeira. E vamos salvar a banoffee. Vamos salvar, vai dar tudo certo. Ó, temos aqui mais doce de leite. Uh! Olha! Chantilinho. Chantilinho. Primeira vez bater em chantilly, vai dar certo. Agora a gente vai buscar o versinho da Gigi. Só o versinho. Desce o versinho. Só o versinho. Oh, I'm married. Keep on talking to me. Don't you leave me for myself. Poderia tá comendo sorvete? Poderia. Eu tô comendo cereja. Já tô no fim, mas Deus viu me indicar. Não, é que eu amo cereja. Eu sempre já tô querendo comida. Acho que é. E só dá pra comer nessa época do ano e ainda assim é caro, né? Então quando tem, tem que aproveitar. Tá dando tudo errado. A gente tá na segunda tentativa do chantilly. O barco já deu tipo errado. Caiu na geladeira. Não contasse nada. Tá dizendo que o compô é cheio de display no mercado. E eles acrescentam no mercado. Ou chantilly líquido, mas chantilly. Não cheio. O açúcar, colocou o ninho. E a gente tá com medo de bater mais e palhar, então vai. E eu coloco? Quem disse que essa bagunça não ia dar certo? Teve todas as chances pra não dar. A gente não desiste. Que bonito. Que bonito. Deu certo, menina? Deu. O outro virou um queijinho aqui, ó. Uma lanteiga. Pra passar no pão. O negócio agora é deixar na geladeira. E comer com o pão. Pra poder... Mas tá com açúcar e vinho. Agora vamos pôr na geladeira. E depois vocês vão ficar sabendo se ficou gostoso ou não. Bonito, né? Ó, Manu. Deixa eu ver. Quem disse que não ia dar certo? Você vai experimentar a banoffee? Eu sou muito de chantilly, senhorita. E de banana. É. Ó, você tá indo. Ela não gosta do quê? De chantilly e de banana. E de doce de leite. Sobra mais. Vai lá na academia. Vai na academia? Ô, Nina. A Manu vai na academia. É por isso que tá virando o tempo. Ela foi... Ah, por isso choveu ontem. Tchau, Manu. Tchau, gente. Até mais. Sintonia. É um jogo que eu vi lá no TikTok. E aí, quando eu assisti as pessoas jogando, eu falei... Meu, eu e a Fabi, a gente vai ser fera nesse jogo. Vem cá, Fabi. Tô com as expectativas altíssimas. Vai ser eu e você no jogo. Tá? Então, a gente vai pegar um cartãozinho e nós dois vamos ler o que tá escrito aqui. Parece um ser humano, tá pra cá. E não parece um ser humano, tá pra cá. Vamos colocar aqui. Aí, eu vou virar pra mim. A gente gira aqui. E aí, vou abrir. Tá bem aqui pro final. Então, eu tenho que te dar dicas pra você acertar nesse target aqui, mais ou menos. Por exemplo. Não parece um ser humano. Então, vamos lá. Caiu por aqui. Eu vou fechar e eu vou dar uma dica pra você. Sei lá. Um ET. E aí, você vai falar... Um ET. Parece um ser humano. Ah, parece mais ou menos um ser humano. Não, não parece um ser humano. Afinal, não é um ser humano, é um ET. Aí, você vai colocar... Acho que é aqui. E aí, abriu. Você pontuou três. Tá. Entendeu? Vamos fazer outro exemplo, tá? Vou pegar outra carta. É complicadinho, né? Não é tão simples. Brega pra cá. Classudo pra cá. Quero ver o exemplo. Vamos girar. Vamos fazer esse valendo. Sem a ver, vai. Ó, abri aqui. Fechei. E vou dar uma dica pra você de acordo com o que eu acho que é. Tá. Tamanco de madeira com meia, com meia, três quartos listrada. É, muito brega, vai. Tcharam! Tudo vai de acordo com as dicas e a sintonia. Porque pode ser que uma coisa que você ache brega, eu não ache brega. Então, tem que ter a sintonia do que eu acho que você vai achar brega, entendeu? Mais um, mais um. Mais um. Agora eu sabia. Super poder ruim e super poder bom. Deixa eu ver aqui que sai como que tá. Parece que eu tô péssima, gente. De ser um homem pedra. É uma bosta. É um poder ruim. Aqui, vou deixar aqui mesmo. É isso. É que foi difícil eu pensar no poder ruim, porque pra mim tudo tava bom. E nem sempre vai cair aqui ou aqui. Às vezes vai cair no meio, entendeu? Vai, vou pegar um. Acontece devagar e acontece de repente. Ai, meu Deus. É que as palavras, as coisas são, tipo, difícil. Os exemplos tem que ser muito bons. Acontece devagar ou acontece de repente? Nasce uma espinha no rosto. Não, não tem. Quando de repente. É, não é assim, não é assim. Dia pra noite. Mais pra cá, meu Deus. Ai! Não é assim, do nada. Não é. Vai dando sinais. Vai começando a dar sinais. Sabor de pizza ruim. Sabor de pizza bom. Daí é... É, isso aí tem... Relativo. Relativo, né? Uma margarita, assim. Ah, tipo assim, não é incrível. Não é incrível? Não é tipo assim, não é? Nossa, que pizza gostosa. Eu colocaria bem no meio aqui, assim. Tipo, acho que ela é uma pente. Mas bem no meio. É, tá. Pra mim, né? Ai, quase. Quase. É mais pra bom do que pra ruim, né? É, mais pra bom do que pra ruim. É, é verdade. Tem razão. Gostou? Gostei, gostei. Mas tem que pensar. É um jogo que não dá pra jogar bêbado, não. Bom hábito, mal hábito. Mas vê, você deve ser engraçado. Porque a gente deve sozinha sem conseguir pensar nas coisas. Ixi, ixi. Calma, vamos lá. É... Não tem nada. Não, eu vou te mostrar. Ele tá aqui e aqui. Ah, pode ser dos dois. Aí eu não sei se vale qualquer um. Acho que vale qualquer um. Só que aqui só tem dois. Aqui tem dois e três. Valeria qualquer um. Ah, beleza. Bom hábito. Ela já se entregou. Vai, gira de novo. Gira de novo. Direto eu vou fazer isso. Nem tá bêbada aí. Imagina se eu tivesse. Comer um fast food umas... Duas vezes por semana. É um mau hábito, né? Por aqui, assim. Não vou colocar nenhum. Não quero dar um arroz no peixe. Aqui. Mas duas vezes por semana. É, sábado e domingo. Ixi, não é uma... Ai, é sim. Fast food, mas só. Amado e odiado. Ixi, isso aí é muito relativo. Eu leio de uma série nova. Muito odiado. As pessoas odeiam muito. Spoiler. Spoiler. A Bruna falou uva pata, mas uva pata é relativo. É, eu adoro. Pode ser no meio termo, porque tem gente que ama e tem gente que não tem. De baixa qualidade e de alta qualidade. Aquela série que você baixa num site pirata. E assiste toda carrelada. Não. Você baixa no site pirata. Na série, tipo assim... Não tem outro lugar. Você baixa no site pirata, mas... Vamos lá, é minha vez. Pega uma carta. Eu já vou ver onde é, peraí. Tá, vou pegar uma carta, ó. Coisas que ninguém faz pra cá. E coisas que todo mundo faz pra cá. Ó. Nossa senhora. Isso aqui deixa eu achar que difícil. Deixa de beber no ano novo. Eu acho que todo mundo bebe. Ó, um drink. Menos. Se tiver grávida ou se não bebe mesmo. Eu vou deixar meio aqui assim, ó. Aí? Ninguém... Coisa que ninguém faz. Deixa de beber no ano novo. Ninguém deixa de beber no ano novo. Personagem de série engraçado. Personagem de série sem graça. Fecha os olhos. Hum. E agora qual será que você está assistindo? Pode ser de filme também? Claro. E aí a gente comenta. Nada engraçado. Sem graça. Que assim, velho. Que tem um pouquinho de humor. Ufa. O difícil dá exemplo, gente. Ó, achei um aqui legal. Difícil de matar, fácil de matar. Peraí que eu tenho que ver onde está. Não. Não acredito que você vai embora. Por quê? Quando quiser. Por quê? Por quê? Ano novo. Volta amanhã. Tem que ser específica. Melhor ser específica, né? Vai. Bem detalhista. Uma barata. Hum. Ela boa. Uma barata que boa. Grande. Mas você tem um chinelo. Só? Só um chinelo? E coragem, vai. Tem que ter um pouco. Eu não tenho. É, você já não... Fácil de matar. Um pouquinho. Também não é uma pessoa, tipo, manuda, desprendida da vida. Tá, então não é, tipo assim, super fácil de matar. Mas também não é impossível, porque... Você tem um chinelo. Mas é uma barata. Mas é uma barata. Mas ela boa. Ela boa. Então eu vou deixar, tipo assim, mais pro difícil do que fácil. Eu diria que tá, tipo, aqui assim, ó. Uma barata. Você sabe que você bate. Então eu vou deixar o mais difícil aqui, ó. Vai. Também é mais difícil que isso aí, né? Ah. Bom exemplo. Barata é difícil de matar, mano. Se você tem um spray, já é mais fácil. Por isso que eu falei que só tinha um chinelo. Um lugar para morar. Um lugar para passar férias. Sim. Passar férias. Fecha os olhinhos. Quero ver o seu beijo. No alto de uma montanha bem remota. Com liamas. E só você. E aí, Miss, não. Só pra passar as férias de nem isso. Que eu lavo pra baixo. Não, pra baixo. Fofinha, seis horas tá na hora da gente se arrumar, não tá, não? Se arrumar o quê? A gente vai... Deixa eu ver o que que ficou aqui. Essa carta não é muito difícil. Ah, você tá escolhendo a carta de acordo com o negócio. Ah, não. Isso daqui é muito difícil. Esporte e brincadeira. Um beach tennis. Na praia com os amigos, assim. Tá. Pra mim é todo... Não, não. A gente nem ia jogar. Então eu vou colocar, tipo assim, aqui no meio. Na praia com os amigos. É mais uma brincadeira? Mais uma brincadeira seria um frescobol. Mas é. Mas é. Seria um frescobol se fosse um negócio mais sobre brincadeira. Tá bom. Você que sabe. É um beach tennis. Eu coloco um beach tennis. Na praia com os amigos. Eu colocaria mais assim, entre esporte e brincadeira. Porque beach tennis é um esporte. Muito reconhecido. Sim. Mas com os amigos na praia, fica uma brincadeirinha. Sim. Ai, acertei um pouquinho. Porque você achou que era mais... É, um pouquinho mais pra brincadeira. Ah, tá. Tipo na praia com os amigos, tá. Mas é um esporte. Energético barra cansado. Eu? Não, cansado é pra cá. Energético é pra lá. Falei cansado pra lá. Fecha. A Gigi, por volta de umas oito e meia da noite. Oito e meia, nove horas. Ela já tá cansada. Porém, ela luta pra dormir. Então, eu vou colocar aqui, assim, ó. Oito horas. Oito horas. Então, um pouco mais de energia. Oito horas nas férias. Tcharam! Ó, deu quatro. Vamos, vamos encerrar. Gostaram da brincadeira, gente? A gente pode fazer mais. Brinquem também. Não é tão fácil. Não é tão fácil. Precisa pensar nas dicas e tem que ter uma sintonia, entendeu? Mas tem outro jeito de jogar também. Dá pra jogar em grupo, em galera. Mas depois a gente lê as regras. Ah, em grupo deve ser interessante. Deve ser interessante, mas a gente deve pensar. Deve ter mais debate. É. Mais discussão. Seis e... Seis e dez. Eu vou arrumar meu cabelo, me maquiar. E nem sei que roupa eu vou usar, você já sabe. Eu vou com vestido branco. Que eu já tinha. É isso. Não comprei roupa nova pro ano novo. Nem calcinha também, não. Passa sem calcinha. Melhor que eu passar com uma calcinha velha. Beijo. Ai, a gente sabe o lindo. E a Bruna foi embora, gente. Passar o ano novo. É, né, gente? Ela precisa passar o ano novo com a família dela. Ela curte o ano novo também. Já tá aqui há muitos dias, tadinha. Mas foi muito legal. Mas foi muito legal. Mais pra você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí estamos aqui esperando dar meia-noite estamos aqui em volta a fogueira esperando dar meia-noite não é todo mundo ó crianças e cachorros na fogueira estava todo mundo aqui só que a gente esqueceu que meia-noite começa a irrigação puta que a vida saiu todo mundo correndo e começou a irrigação esqueceu de desligar começa a meia-noite e molha tudo aqui o fireplace então todo mundo saiu correndo a gente só dá um jeito de não molhar né guilherme não tem como que tem os bicos tudo ali ó aqui do lado olha muito mole um pouco olha o sofado né gente é tão gostoso sentar aqui eu tava temos muito gente eu tava até emocionado eu tava quase chorando já com a música com todo aí a irrigação acabou com os nossos planos olha isso olha isso molha tudo vai apagar o fogo galera vai apagar eu não acredito nossa lenha nossa lenha olha isso olha isso não ia ser pouquinho e essa é um respingo que não tivesse avisado que a gente tivesse uma olhada muito manina agora o gui ligou a luz ali atrás dá pra ver melhor gente olha isso poxa tava mó clima gostoso tinha que ter desligado antes ouvindo os fogos agora já era que molhou tudo aqui ó ai deu alguma coisa tá errado errado isso tá apagou acabou ó lá em irlando os bagulhinhos de riga tipo eles eles vão aí na hora que eles vão passar na rua eles não molham e agora ligou em outro lugar 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 galera vamos pra lá vamos pra dentro vamos pra dentro olha no canto eu peguei um balde aqui ó com os espumantes e com as taças olha que lindo que ficou que chique ficou tudo f silicone 2 1 2 1 1 6 1 não dá pra ver nada não aonde? deve ser nas casas ali, mas não dá pra ver nada caraca hein, esquecemos de desligar olha esses fogos não fomos nós que contratamos mas a vista está bem privilegiada olha que lindo os fogos tem ali também ó gente ali ó algum vizinho olha o monte na casa olha que legal Gigi é os fogos eu vi meu amor olha os fogos devagar de cozinhar as taças que eu já quebrei uma taça feliz ano novo gente vamos começar agora as sobremesas ó bombom e banoffee ai vocês querem que vocês experimentem por favor e me digam e eu quebrei uma taça gente qual doce que você quer? qual que você vai escolher? esse aqui esse aqui que tem umas uvas? é e ai gata vamos lá ficou melhor do que as esse doce de leite ta top o que foi? tiradinho top agora é esse aqui ó e ai? nota qual dos dois? um dedo um 10 caraca 9 e meio 9 e meio 9 e meio e essa uva? eu não sou muito exigente caraca vou experimentar agora muito bom os dois mas a uva ta mais ta top né? eu gosto muito de ninho é brincadeira de ninho ai deu uma deu uma deu uma equilibrada né? uma coquinha agora também coquinha com doce nossa coquinha com doce é água não? uma coquinha é esse gostosinho alguém faria que você sente assim ele entrou de alguma coisa é que você só ligou né? eu devia ter corrido lá e desligado ó a vibe ó a vibe ó sorriso de você com qualquer humor com qualquer sorriso vacilão vacilão nem cogitei vacilão ela ta cantando hoje temos um soldado batido bom dia dia primeiro do ano sim eu dormi maquiada gente eu tava muito muito acabada ontem aguentando até a meia noite mas ai depois eu não aguentava mais a Gi já tinha eu fiz ela dormir e depois logo depois eu também fui e ai agora ninguém acordou ainda só o Lê eu e a Gi Gi são quase onze da manhã? não é dez e quarenta da manhã só ta morto fiz aqui ó uma bananinha picadinha com canela e chia pra Gi Gi ta gostoso? eu quero uma chia chia né? você gosta? uma chia chia? ou você quer pudim de chia? pudim de chia tá vai comendo esse que a mamãe tem que fazer o pudim tá? não ta pronto demora um pouquinho e eu gente nossa eu to com dor no corpo todo na corrida de ontem eu to andando toda ai doi as coxas doi a panturrilha doi o pé até a cintura ta doendo nossa que isso to acabada bom dia gente onze e vinte e eu acabei de acordar como é bom dormir até tarde né? nossa uma das coisas que eu mais gosto é dormir e ontem foi super gostoso foi muito engraçado a comida estava uma delícia os doces estavam incríveis tava muito gostoso ali na fogueira eu amo essa vibe assim tipo assim de fogueira a gente tava ouvindo música uma música bem gostosa tava emocionada mano olha uma hora e falou assim você ta chorando ou ta ardendo seu olho por causa do fogo? da lenha né? mas eu tava emocionada assim de ta todo mundo aqui assim sabe? mas ai eu fui levantar pra pegar espumante porque ia dar meia noite faltava dez minutos pra meia noite e começou a irrigação todo mundo levantou enfim foi o caos mas foi muito legal a gente ficou um pouco lá fora ontem até uma e meia por ai e depois foi todo mundo dormir mas eu quero desejar pra vocês um feliz 2024 que esse ano seja maravilhoso pra todos nós cheio de realizações muita saúde pra todo mundo que é o mais importante muito amor 2022 foi um ano bem desafiador eu diria foi bem desafiador pra mim 2022 2023 já foi um ano muito melhor eu fiquei muito mais animada empolgada com um ritmo de trabalho muito intenso e pra esse ano eu só desejo assim um pouco mais de tranquilidade eu acho que tá todo mundo num ritmo muito louco muito acelerado muito agitado e eu quero dar uma desacelerada em 2024 no sentido de trabalho mesmo assim curtir um pouco mais a minha vida pessoal curtir minha casa não viajar tanto a trabalho só se for a passeio mas é isso vou descer ver quem já tá lá embaixo e hoje minha prima vem aqui a gente vai fazer um churras minhas amigas iam ver também mas acho que elas não vão ver bom dia 2024 agora as duas crianças acordadas e tá rolando aqui ó uma força tarefa de limpeza então eles estão tirando tudo aqui guardando as louças que já estavam lavadas pra poder lavar mais coisa e aí depois dessa limpeza a gente vai começar os preparativos do almoço o que que teremos hoje? churrasco churrasco com os restô com os restô arroz vamos desacelerar com tomate não sei se é insuficiente farofinha e muitas sobremesas divinas o que que tá rolando aí? o agrobora vai colocar pra rodar aqui ó vou botar pra testar ah vai usar o soprador ó ele já tá com a galocha e o chapéu galocha e o chapéu no estilo e você garota? anda de carrinho anda de carro? anda de carro? é o carro da Gigi? é minha é seu? vamos ver vamos ver soprador ó 2 e 20 é 2 e 20? é a pista fraca vamos ver agora presente de natal ó ó e caiu todo mundo é forte hein? é forte, derruba tudo é forte é forte hein? derrubou as vassouras a roupa do varal caraca bem forte ó o Gui todo dia de manhã agora ó soprador resolve fala minha gente ó o Gigi colocou roupinha de piscina você vai entrar onde? piscina e olha só a dona Tânia tá preparando aqui ó uma receita que é o o creme de alho tá jogando um fio de azeite aqui vai chegar no ponto sem pressa olha lá tá acertando o ponto ali ó óleo alho 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 leite leite sal aí você põe cebolinha salsinha que doçada Luiz foi que tem um óleo de motor lá caramba agora azedou hein? não rolou foi pouco óleo pouco óleo não temos mais esprema 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 não tem mais já era eu vou tentar com azeite com azeite com azeite já foi já é sabido que não dá muito bom vamos ver se para completar lá é ele está não é com o óleo né textura vamos ver olha lá minha gente ó a Gigi já está lá na piscina com a Luisa as duas já estão lá na água e ponto da maionese como é que ficou aí que que deu ó ficou bom ficou bom acertou o ponto com azeite deu para dar um uma salvada deu ótimo boa humm show de bola então aqui nós temos o o creme de alho e os pãezinhos que os pão de ontem 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 tá aqui ó a gente vai usar ele já já para colocar aqui ó na churrasqueira a gente já deu uma limpadinha tiramos um pouco da da poeira que estava ali da brasa anterior né senão começa a subir e cola tudo na carne e agora já vamos preparar para colocar o próximo carvão aí oiê quem que é você? nadadora fala gente estou de nadadora papai me tirou da piscina a gente trocou de roupa né colocamos uma fralda sequinha sequinha e a gente está do que agora? de roupa de roupa e está como? de nadadora? de nadadora está cheiro está cheirosa está cheirosa você passou perfume né? papai passou perfume você está de nadadora? está de nadadora? humm gostoso quem encostou no papai encosta aqui para você descansar o pescoço não? então tá bom vamos lá a gente vai lá dar uma olhada vamos estender a toalha primeiro? é segura a toalha por favor segura a toalhinha aqui para a gente vai estender ela tá bom? vamos lá força isso muito bem Gigi papai vai arrumar agora tá bom? gente nem apareceu muito por aqui né? mas rolou um churrasse todo mundo todo mundo curtiu uma piscininha as avós estão aqui ó sofrendo na mão das netas brincando com as meninas cheirinhas vêem devagar vixi ah vocês são avós se virem ó tem uma neta fugindo vem pegar pega pega não Fica aí, fica aí Não, 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 não Não, não Vai mãe, pega Ai, não tô fugindo, tô fugindo Porque ela me vê, ela quer vir no meu colo E agora a gente vai liberar pra sobremesas já Os doces de ontem Não, eu não vou molhar o jardim agora, Giovana A vovó quer Quer ficar com você A cara de tristeza dela Fiquei tontinha Não vou, eu vou comer Eu vou comer um doce agora, bem gostoso Isso, vai com a vovó Tô fugindo das crianças Porque as duas me agarram A gente não me solta mais Vamos comer um docinho Aprovado, Manuzinha? Se fosse morango seria melhor Nossa, de morango deu ficar bom também E os meninos estão lá no churrasco ainda As meninas já não aguentam mais churrasco Eles continuam aqui no chope e no churrasco Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A gente veio aqui na prainha O pessoal tá jogando beat tênis aqui, ó Eu tô só assistindo, gente A gente veio aqui na prainha de rosa péssima Mas lembram da prainha? Já mostrei em outros realitys pra vocês A gente já fez uma vez um piquenique aqui Aumentou, né? Só tinha essa metade E não tinha o beat tênis ali Não tinha ainda Tá crescendo Ai, olha o patinho, gente Oi, patinho Patinho gordo Oi, pato Ai, tá uma delícia aqui São seis e meia já E o tempo tá gostoso Tá claro Olha esse céu Olha que lindo A Fabi foi fazer a Gigi dormir A Tami foi dar banho na Luísa Então veio só nós mesmo Por enquanto Só nós Estamos aqui Uma prancha de stand-up Ah, é, Muzão? Ah, eu quero comprar Vem um cara aqui Um japonês Você usa no lago? Só não pode cair, né? Já viu o tamanho da cobra que tem aí dentro Ai, meu Deus do céu Ele tava com a criança Tava ele e a criança na frente Que da hora Tem o nosso bote A gente já usou o bote aqui também Já mostramos pra vocês Tem o bote Ah, imagina a Gigi no bote Ela ia gostar O bote tá desmontado Como assim desmontado? Não é só encher? É, guardou tudo de novo Ah, mas é só encher É, só encher Tô fazendo uns barulhos aqui Ele ia amar Nossa Ela ia gostar mesmo Ó, a gente tá aqui Aí ficou ouvindo uns barulhinhos São os patos ali atrás, ó Gente, aqui, ó Tem um pé de manga Tá cheio de frutinha Tinha um senhorzinho Catando manga E ele deixou Esse... Esse graveto gigante Que ele usa pra pegar as mangas, ó Acabei de pegar uma Vou levar uma pra Gigi E eu quero levar uma pra Luísa É, então Tem que ficar chacoalhando Manoela arrasou Manoela vai pegar da primeira Um bote de tênis Você quebrou a vareta do cara É do cara? Sei lá Ela tava aí Manoela vai Qual coisa é você? É essa Vai, Mano Vai ficar uma pra Gigi Uma pra Luísa Eu preciso levar uma pra cada Porque senão não tem briga Pra não ter briga Aí, Mano, aí Ah, essa menina é da roça mesmo Vai Aqui no chão tá cheio Tem umas verdinhas Que eu não sei se elas têm potencial Será que ela tem potencial? Será que a gente leva essas verdinhas? Ai, que lindinha É uma mini manga Ô, Mano, você que sabe tudo? Você que é boa em tudo, Manoela Dá pros meninos Dá pros meninos Olha a manguinha do pé Olha que delícia Quem quer experimentar? Deixa eu contar pro pessoal Eu tenho um amigo Ele é Não é ele da roça, né? Mas enfim Na minha escola tem um pé de manga Que é do vizinho Aí, tipo, de vez em quando ele pega Aí ele só pede pra gente dar sal E come Ah, top A gente vai experimentar essas manguinhas aqui Vai, Mano Tenta essa Nossa, boa Essa daqui eu já peguei pra Gigi Lê Pegou pra ela? Vou levar uma pra ela Vou levar uma pra Luísa Hum Deixa eu cimentar Ah, leva a mini manguinha Mini manguinha Sobe um bichinho É nossa, eu sei Nossa Tô boa Só tinha um bichinho? Não, tá fechadinha Hum Graças a você é de fiapu no dentro É, eu saio de fiapu Estamos numa missão Ó, ó a concentração Aqui que vai pegar Vai É um time de três aqui, hein Se cair no chão essa manga Gigi, tá preparado? Vai Vai Aê Porra, cadê? Aê Caiu essa ou caiu outra? Gente, eu tô cheia de manga aqui já, ó Mangas Mangas Bel também tá cheia de manga na mão ali, ó Ai, olha que lindas Não, gente Deixa eu montar lá de trás Tá muito verde Vai, vai, vai Um, dois, três E Aqui Uh Caraca Pega o Duas Segura com a mão Toma a manga dela Leandro virou o pegador oficial de manga Bel, chega Chega, gente Deixa aqui elas ficarem mais madurinhas A gente pega mais Ó, alguém pega essas daqui, gente? Caraca Caraca Quanta manga Ó Chegamos aqui com as nossas mangas Viu, Tânia, que a gente pegou manga? Nossa Eu vou separar uma pra cada menina Vou pegar uma pra Luísa E uma pra Gigi Bem, bem amarelinhas Pra eu dar de presente pra elas Pra elas comerem agora Porque elas amam manga Deixa eu ver aí Qual que é o problema? Não tem espaço na Gigi Hum E aí, qual é a solução? Ah, tem que comer o banoffee, né? Não Ficou bom, fala sério Nossa, ficou Hum Não sabia dos seus botes É, eu faria mais se eu tivesse tente De cozinha Nossa, tá muito boa essa manga, gente Vamos pegar mais lá Vamos lá, Geraldo Vamos levar uma escada Ah O negócio da piscina aí que é bom O quê? Ah, o arredinho A arredinha Já era Vai zerar o pé de manga agora Tá saindo a van Tá saindo a van Vamos Quem é? A van da terceira Vamos A van da terceira Terceira idade Tchau, jovens Tchau, filhão A terceira idade De ir embora E nós estamos indo como? Até Ah, por quê? Porque a gente quer queimar 50 calorias Pra compensar o nosso dia hoje Nosso estrago Né, Tã? Com certeza Daqui até a minha casa 50 calorias só Já dá pra Vamos embora Já dá uma coisa, né? Nós vamos embora Quatro, cinco Porque a gente Tá cansado Nós lavamos Cozinhamos E cuidamos de nessa Tô querendo tomar meu banho Lavar meu cabelo E assistir uma série Porque nós estamos cansados Amanhã cedo A gente tá aí Pra continuar o round A vovó não Não quer ir embora Não Vira a marra A Luísa É a Luísa A Luísa e a Gigi Na fogueira, né? Com palito pra fazer o quê? S'mores S'mores Fala s'mores Dá um sorriso, Gigi A Luísa A Luísa A Luísa A Luísa A Luísa Vou tirar a capa do vídeo Tiki, 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 tiki Nossa, a Luísa vai comer marshmallow Que delícia Vê se tá quente primeiro Deixa eu ver se tá gostoso Cuidado, vê se tá quente A sopra E esse palito aí, me conta Vê se tá quente É grande esse palito? Não, então Dá uma mordida É pra pescar? Vamos devagarzinho Olha, fechou então A gente vai fazer uma festa junina E aí aqui no meio A gente vai botar os peixes Pra as meninas pescar Aqueles de... Mas não vai ser a fogueira Da festa junina? Ah, é É mais fácil Pra colher os peixes Fazer várias barraquinhas Fazer ali a parte daquela oliveira Dá pra fazer várias barraquinhas Dá Olha, já tem vários adereços Pra piquenique Que festa junina Que a gente faz no evento É que a gente tava falando assim Vamos fazer uma festa counter Não sei o que Com fogueira e eu Festa junina Mas a junina só pode ser em julho Não Eu acho que a gente Eu acho que a gente Podia fazer carnaval Que já tá aí em fevereiro E aí depois Festa junina Mudou o clã A gente precisa carnaval aqui Um dia A gente vai ficar limpando confete Até final do ano Ah não Vocês vão limpar Não precisa ter confete Não, sem confete Ele fica molinho por dentro? É, vai demorar bastante Mas ele fica bem gordão Devagar, Bel Você tem que ter paciência É o quinto marshmallow Que a Bel tá tentando fazer Não põe no fogo Levanta Não deixa o fogo encostar Tem toda uma técnica Uma técnica Uma técnica Fechou então carnaval? Fechou carnaval? Não vai ter reality não, viu gente? Carnanina 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 Vamos assistir um cineminha Vamos, agora vamos começar Vamos descansar Agora vamos descansar A gente tava assistindo Mais um episódio De Berlim E gente Vocês já viram Assim Que surto Foi esse No quinto episódio Eu tava gostando Até então Mas Eu achei o quinto episódio Um surto Eles quiseram misturar Caralho É um negócio de Velas e Furiosos Achei bem Nada a ver Sério Tô bem Bodeada Bem com preguiça De continuar Assistindo Me contem Se vocês Já assistiram A série O que vocês acharam O que vocês estão assistindo De bom Por aí também Deixa nos comentários Pra gente Assistir Agora já são quase meia noite Todo mundo já foi deitar Já fiz aqui Minha rotina De skincare Agora tô cuidando Do cabelo Hoje não contou Porque né Feriado Amanhã Começa Oficialmente 2024 Meu Deus do céu Eu quero Acordar cedo Quero treinar Porque tô preguiçosa Tô sem rotina Então quero voltar A treinar Amanhã Vai ser O O começo De tudo Quero me alimentar melhor Porque esses últimos dias Gente Eu só tô comendo besteira Só tô comendo tranqueira Muito doce Nossa Eu já comi muito doce Então quero voltar Me alimentar Bonitinho Porque Não tá dando Não Esses últimos dias Aqui em casa Gente do céu É só Bebida Cerveja Doces Enfim Amanhã Eu começo Oficialmente Ai Que preguiça Ah não Mas eu preciso Gente Preciso voltar a treinar Não dá Não dá Fui só uma vez Desde que a academia Ficou pronta Fui uma vez Só pra dar uma olhadinha Só pra ver Como era Até a minha pele Tá dando sinais Ó Uma espinha aqui De tanta besteira Eu vou me Bom Vou encerrando esse episódio Por aqui Eu espero muito 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 Que vocês tenham gostado Não esquece de dar o like Eu sei que muita gente Assiste pela TV Mas aí Entra rapidinho no celular Deixa um like no vídeo Garante que você tá Inscrito no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações E até mais Beijo Tchau Ela já tá acordada Olha aqui ó Já tá começando a rolar Uma treta 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 Tá dando certo isso Leandro Não sei A competição aqui ó Ela é do mal Ela fica fazendo Seu dar errado Aí quando eu falar já Você corre pra quem você quiser E aí É muito bom! É muito bom! Você vai fazer o primeiro plástico para o pipi? É muito bom!